Música Oi gente, mais uma edição do Política no Banco e hoje estamos aqui improvisados porque é devido a chuva, a gente sempre faz na praça Constantino Gomes e ao lado hoje do nosso amigo Manuel dos Petinho, lá do Abreu do Una ele também está candidato a vereador, mas antes de a gente iniciar ele vai saudar o público do Bloco Tenório Cavalcante Olá meu povo de São José da Coroa Grande, bom dia para toda a população coroense de nossa cidade sou o irmão Manuel dos Petinho, aqui de São José da Coroa Grande moro no distrito do Abreu do Una e estou pré-candidato a vereador junto com Nelsinho de Péu e Wagner da Caçamba Tenório, é muito importante eu estar do lado de Nelsinho de Péu porque é o melhor para São José da Coroa Grande e eu tenho observado bastante que durante essa trajetória política dentro de São José da Coroa Grande, o prefeito Péu Laje ele trabalhou bastante em prol de nossa população coroense Manuel, qual o teu partido? Meu querido Tenório, eu estou no avante Eu estou no avante E para ser bem específico, por que Nelsinho de Péu? Nelsinho de Péu é continuação do trabalho do nosso prefeito Péu Laje para que São José da Coroa Grande possa continuar avançando cada vez mais E Nelsinho de Péu, ele é um menino jovem que vai representar a força jovem de São José da Coroa Grande é um dos políticos mais jovens que São José da Coroa Grande vai ter e o povo de São José da Coroa Grande está depositando toda a confiança em Nelsinho de Péu porque acredita que Nelsinho de Péu vai trabalhar bastante dentro de São José da Coroa Grande Manoel, quem é Manoel do Espetinho, para o povo lhe conhecer mais? Manoel do Espetinho, ele veio de uma família muito humilde onde minha mãe, Tenório, criou oito filhos sem pai já passei muita fome na vida mas, graças a Deus venceu, e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de hoje estar candidato junto com o Nelsinho de Péu então minha mãe praticamente, ela criou oito filhos sem pais e hoje o motivo de eu estar na política é um desejo que eu tenho de representar as Marasqueiras da Vásia do Abreu, de São José da Coroa Grande, dos pescadores para que realmente essas pessoas possam parar para analisar e dar um voto a Manoel do Espetinho, um voto de confiança para que eu possa representar essas pessoas da forma que eles merecem Qual é o seu número? Dá as suas considerações finais, olhando para o público que o público está ali na telinha do celular diga seu número e peça o seu voto O meu número é 70777 Manoel do Espetinho, peço o seu voto de confiança para que São José da Coroa Grande junto com o Nelsinho de Péu a gente possa dar continuidade ao trabalho Manoel, obrigado aí por participar desse quadro estamos juntos aí, prestando do blog e a gente está junto Obrigado, Nernal Blog Tenório Cavalcante A voz coroense